Oi, aqui é Maria Homem e hoje eu queria compartilhar com vocês uma reflexão sobre um documentário que eu achei muito interessante chamado A Sabedoria do Trauma, que acompanha o bruxo, um médico húngaro canadense, incrível, multiplote, chamado Gabor Maté. O que é multiplote? Ele vai num amplo espectro de sintomas e sofrimentos físicos, psíquicos, psicosomáticos e nesse caminho, escutando e tratando os mais diferentes tipos de pessoas, ele percebe que por trás de muita coisa, seja TDAH, que ele tem um livro, ele tem vários livros, dá palestras, enfim, uma figura conhecida, por trás de depressão, ansiedade, TDAH, estresse, suicídio ou doenças autoimunes, que ele também tem um trabalho longo, câncer, câncer, adicção, trabalhou anos nas ruas de Vancouver, trabalhando com drogas, por trás de tudo isso, todas as formas variadíssimas de dor, de sintoma, tem sempre o trauma. Daí o título do filme, que já abre, aliás, com os gregos e uma citação de que os deuses criaram os humanos para sofrer e aprender com isso. A gente vai, através da dor, chegar na sabedoria. Então, essa é a tônica geral, o arco geral desse percurso tão variado e que vai mostrar até pessoas numa prisão, crianças, jovens, centro de recuperação, sempre com essa ideia de atravessar, mergulhar naquilo. E é muito bonito, porque é sem moralização. Você, assim, ah tá, você tá se picando com heroína, né, ou você tá com déficit de atenção, não é você o culpado, não se trata de dizer quem é o culpado, ou pai alcoólatra, mãe violenta, ou agressiva, ou narcisista, ou... Sim, eles também sofreram vivências muito difíceis que não puderam ser elaboradas. Então, daí o interesse dele pelo desenvolvimento infantil, por você voltar. É muito analítico, né, é muito analítico a ideia de que a gente tem que elaborar, simbolizar, falar, voltar naquilo que se viveu e poder sentir, diferentemente do jeito que a gente aprendeu a responder, o jeito traumático que a gente aprendeu a responder. Tem coisa mais analítica, né, que é essa. E aí ele inventou um método pra fazer essa escuta, que ele chamou de investigação compassiva, com patos, que justamente vai, né, para além de um problema aqui, vamos reviver os afetos que estavam aqui, que foram passando de história pra história, de geração pra geração. O trauma é sempre multigeracional. E ele vai contar a história dele também, que, né, judeu, húngaro, nascido em 44, campo de concentração da família, os avós mortos em Auschwitz, ele também mergulhou. A gente também acompanha a história desse homem que conseguiu fazer o trabalho em si mesmo e pra muitas outras pessoas. E aí ele propõe, né, assim, vamos usar essa carga que tava presa ali, tentando segurar o trauma ou lidar com ele, ou esconder, pra aproveitar, pra ser energia de vida, pra descobrir a beleza da vida. Bom, se você achou que é interessante, como eu achei, mergulha nele. Esse filme tá disponível numa plataforma de streaming, que é brasileira, chama Aquários, que tem toda uma curadoria voltada pra saúde e bem-estar.